Rapaziada, esse é meu carro do Need for Speed Vida Real. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu fiz nele, mano. Cada acessório que eu coloquei. Salve galera da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Dessa vez a gente tá começando um vídeo pesado na área. Dessa vez eu vou estar mostrando aqui pra vocês, aqui, tudo que eu fiz no meu carro do Need for Speed da Vida Real, velho. Vou estar mostrando pra vocês cada detalhezinho e tudo que eu fiz ali, mano, e tô pretendendo fazer. Então vamos dar um tour aqui pelo meu carro aqui, vou explicar certinho pra vocês. Então fica no vídeo, vamos bater uma meta de 300 likes nesse vídeo merecido. Tamo junto, rapaziada. E vamos pro vídeo, mano, que vídeo vai vir pesado, tio. Esse aqui é meu carro, né, velho? O bagulho tá filézão, mudei muita coisa nele. Como vocês podem ver, abaixa o vidro na chave. Primeira upgrade aí que eu vou mostrar pra vocês foi a chave, né? Envelopei aí de fibra de carbono. Ficou top demais. Acho que nunca vi uma chave assim. Aqui também eu envelopei aqui de fibra de carbono, né, como vocês podem ver. Aqui, a parte de trás aqui, não liga a sujeira que tá dentro do carro, porque, mano, uso dia a dia. Então, velho, é desse jeito. Aqui eu envelopei de fibra de carbono. Vamos começar por dentro ali, mostrando cada peça, cada acessório que eu fiz. Pra não se perder. Demorou? Demorou? Então, rapaziada, lembrando vocês que o carro tá um pouco sujo, demorou? Mas, porque eu uso no dia a dia, meu carro do dia a dia, então vai tá sujo, mano. Vai tá sujo e é dia nublado também, o dia tá bastante nublado. Então é meio complicado, né, velho, ficar lavando o carro, limpando. Porque, mano, tempo nublado, vocês sabem como que é, né, velho? Suja mesmo. Rapaziada, o upgrade que eu fiz aqui dentro do meu carro, do Need for Speed, foi essa aqui, ó. Fibra de carbono eu envelopei aqui no painel, dos dois lados. Como vocês podem ver, deu uma diferenciada pra caramba. O friso vermelho, coloquei o friso vermelho ali na porta. Coloquei nessa porta também, aqui no painel. Aqui, seguido aqui. Seguido nas portas de trás também. Troquei o volante. Quem jogou no Need for Speed, desde o começo lá, gosta de mexer em carro, velho. Então, você está no lugar certo, porque aqui eu mexo igual o Need for Speed, cada acessório. Troquei o volantão. Pra quem não sabe, o volantão era daquele antigão. Aí fui, mudei o volante. Coloquei o volantinho do Golf TSI. Volantinho top, tá até com adesivão aqui, ó. Vocês podem ver que tá até com adesivão aqui, eu não tirei ainda. Que eu não quero nem que risque. Coloquei também aqui, ó, a roda da Vulcano, que me mandaram aí. Coloquei aqui no retrovisor. Coloquei também o aromatizante aqui, ó. Americano. Ficou top demais, né. Aqui por dentro mudei o volante, friso, lateral. Envelopei aqui. Coloquei o friso lateral nas portas. Coloquei aqui, ó. Aqui fora. Coloquei os adesivão. A roda eu pintei de preto, né. Pintei de preto fosco. Tá meio suja, então não repare. Pintei de preto. Tenho que dar uma retocada nos pneus ali, ó. Na parte dos brancos do pneu. Tem que dar uma retocada. Mas disso é de menos. Eu também tenho que tirar a roda, mano. E pintar aquela campana de dentro lá, dentro de laranja. Aqui atrás, aqui, velho. A gente vai chegando aqui. Coloquei o escapamentão duplo. Olha o tamanho das bocas disso aqui, velho. Bagulhão. Deu o maior trampo pra quem não viu. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vai lá. E tá top. Coloquei o escapamentão, né, velho. Aqui atrás coloquei o adesivão. Racing. Ficou bastante top diferenciado. Aí, rapaziada, continuando. Pintei a roda de preto aqui na frente. A pinça do freio. Pintei de laranja fluorescente. Deu bastante destaque, né? Ficou bastante top, né? O letreiro lá branco, a roda preta e as pinças do freio de laranja fluorescente. Achei que deu bastante destilão. Aqui no para-brisa, velho. Coloquei o adesivo aqui. Volkswagen Racing. Botei pra caramba, velho. Sou meio louco. O carro tá sujo. Como vocês podem ver, ó. O carro tá sujão. Não reparem. Mas tá sujo por causa que choveu. Aqui pintei de laranja, né? E, mano, vocês nem sabem a novidade que tá vindo, velho. Eu vou colocar um adesivo aqui no retrovisor. Nesse e naquele lá. Top, mano. Top. Vai vir top demais. Não vejo a hora. Aqui na frente, aqui, rapaziada. Coloquei o friso vermelho ali, ó. Vocês podem ver. Frisão vermelho. Ali na frente, ali, eu pintei os milhas de amarelo. Mas ligado ele fica verde. O carrinho tá top, né, velho? Você olhando por aqui, ó. Você já percebe que o bagulho tá monstro, velho. É poucos, velho, desse jeito. Eu acho que eu nunca vi um polinho desse jeito assim, ó. O meu é diferentão. Único. Mano, estilão. Lead for speed mesmo. Vocês podem ver, velho. Cada mudança aí, ó. Que a gente fez. Vou ligar o farolzinho ali pra vocês. Que a gente fez uma upgrade ali no farol também. Vamos ligar aqui, ó. Ligar os milhas também. Colocar a chave. Pra vocês entenderem um pouco ali do que eu fiz. Peguei o controlinho aqui, rapaziada. Vou mostrar pra vocês ali o que eu fiz. Tá vendo o farol? Verde, né? Controle, mano. Eu coloquei farol de controle. Pega todas as cores. Vermelhão, verde, azul. Tem essa cor. Olha as cores que tem, velho. Pega todas. Dá pra andar cada dia diferente, velho. Pisca todas as cores também. Tem a camaleão também, ó. Vai mudando de cor. Ela pisca todas as cores. Pisca todas as cores. Eu deixo verde. Farol milha. Pintei de amarelo. Ficou verde. Ficou demais esse carro. Esse carro aqui, você é louco. É sem palavras demais. Tá mal com o pneuzinho Pirelli. Pirelli. Logo, logo menos. Eu vou ter que trocar, mano. Porque ele tá ficando um pouquinho careca aqui desse lado. Tem que fazer balanceamento, alinhamento. Mano, vai vir muito vídeo. Então, só peço pra vocês aí deixando o like, mano. Vamos compartilhar aí pra galera. Fortalecer, demorou? É isso aí, mano. A gente vai continuar fazendo os projetinhos. Muitos aí curtem. Outros não curtem. Mas eu curto. Então, eu vou continuar fazendo. Porque é gosto meu. E só quem jogou Need for Speed aí que curte. Modificar o carro vai entender o que a gente tá falando. Demorou, rapaziada? Então, é isso aí. Deixo o vídeo com vocês. Espero que vocês curtam demais. Então, mano. Esse é meu carro do Need for Speed. Da vida real, mano. O carrinho tá totalmente modificado. E tá vindo muito projeto ainda pela frente. Demorou? Então, é isso aí. Deixa muito like, mano. Estralhem no like, velho. Estralhem. Porque isso é louco, mano. Cada projetinho aqui, velho. É um sonho. É trampo, mano. É trampo. Tudo envolve trampo. Nada aqui foi ganhado. Tudo aqui foi trampo. Correndo atrás. Sonhando, velho. Buscando e conquistando, velho. Demorou? Então, é isso aí, rapaziada. Deixo com vocês aí um vídeo motivacional aí pra vocês aí, ó. Vocês que curtem, mano. Modificações. Curte Need for Speed. Eu jogava Need for Speed no PC, mano. Mas hoje em dia, meu PC não aguenta esses novos Need for Speed que tá saindo. Então, eu tô fazendo a vida real. Vou trazer vida real pra diferenciar também. Eu acho que isso aí diferencia pra caramba a gente jogar no jogo e trazer pra vida real também as modificações. Mostrar também que é possível na vida real. Então, esse aí é o meu polo do Need for Speed. Vida real. Tio, cê é louco. Tá vindo muita modificação. Vai, bagulho. Vai ficar mais monstro do que já tá, velho. Então, é isso aí. Deixa muito like. Tamo junto. É nóis. Tio, 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 tio.